Entendi, deixa eu fazer uma pergunta para você, quando foi que você mandou o e-mail para o canal Pergunta, você falou, vou contar a minha história lá no canal Pergunta, o que você queria contar, o que você falou assim, eu quero contar isso? Não, essa história da minha vida aqui, sabe, uma pessoa com quase 60 anos de idade morando nos Estados Unidos sozinha praticamente, né, você vê minha família está toda no Brasil, e foi motivo para temer? Não, de jeito nenhum, não foi motivo para temer nada, porque eu vejo muitas pessoas terem medo da vida, do futuro e do que vão fazer. Eu acho que se você tem uma vida calculada, precisa, e você toma seus cuidados, você não deve se atentar a medos, né, ficar com aquele medo, ai, acho que eu não vou, ai, acho que, ai, não sei, às vezes as pessoas perdem, que nem, hoje eu vivo uma vida tão feliz com meu marido, que há tantos e tantos anos eu era divorciada, meu ex-marido inclusive morreu há muitos anos, né, eu sempre vivi sozinha. Então, eu ficava pensando que eu não ia nem casar mais, né, ai, quando eu conheci meu esposo, a minha, a minha decisão foi, não, eu vou ser feliz, sim, por que não? Por que não? O que impede você de ser feliz? Né? E, enfim, e realmente, eu atesto, gente, estou super feliz, com o pé do medo, mas está de boa. Está aqui, ó, aqui, ó, a Graça e o Chê está falando, ó, tenho 50 anos agora, depois dessa live já estava com coragem, agora aumentou minha coragem. Ai, que tudo! Arrasou! Mas, mas é, o legal dessas lives que a gente faz aqui no canal Pergunta, cada dia tem uma história diferente, com uma pessoa diferente ou com uma família diferente, né, é pra mostrar pros brasileiros que estão fora do, do, que não moram aqui nos Estados Unidos, que estão no Brasil, qualquer outra parte do mundo, que esse negócio de idade, claro que existem limitações, limitações não significa ficar preso no Brasil, limitação significa, bom, não, talvez eu não vou conseguir carregar pedra, mas vou fazer uma postura, vou fazer um, um outro negocinho, que eu também consigo me sobreviver sem ter que trabalhar muito pesado. Verdade, até porque o ser humano, ele é adaptável, né, o ser humano, ele, ele sabe sobreviver, ele é mais brasileiro, né, que dá a mão em pingo d'água, não tem como você falar assim, você precisa comer, né, você tem que se sustentar, você tem que ser autossuficiente na vida, não importa onde você esteja, você não vai falar, não vou fazer, você faz qualquer coisa, é que eu não dei continuidade a esse negócio de faxina, primeiro que o marido não queria e porque eu resolvi começar uma atividade diferente, né, e eu consegui. Olha, tem os supermercados que as pessoas podem trabalhar, pegam muitos imigrantes pra trabalhar nos mercados. Ah, mas eu não falo inglês. Tá. Cheguei nos Estados Unidos, gente, eu não falava nada. Sabe como eu cheguei nos Estados Unidos? Please, I need help. E aí, o pior era isso, Paulo, o pior é quando a pessoa resolvia responder a isso. Não, daí a pessoa vai te ajudar, piorou, porque você falou que você precisa de ajuda, ela tá te ajudando e aí você não sabe mais o que falar, né? Aí você vai falar, é, mas o que você precisa? Então eu ficava, fiquei super perdida no aeroporto. Foi uma complicação muito grande porque eu não vim direto Brasil-Detroit, eu vim direto Brasil-Chicano. Agora tá noce, como é que faz o negócio? Agora sai desse avião, como é que eu pego o outro? Gente, foi hilário, ó, devia ter filmado tudo isso daí, essa novela aí. Sabe, aí tem que pegar aquele metrô lá em Chicago, né, pra você ir pro seu gate, pro seu portão diferente lá, né? Eu, o quê? Eu tenho que pegar o metrô, meu pai, vou perder o avião. Mas enfim, a gente vai aos trancos e barrancos e você consegue, você só não pode ter medo, porque o medo trava as pessoas. Esse é o seu marido que chegou em casa agora, não foi? Você escutou o barulhinho, né? Eu mesmo, ó, eu escutei o barulho do teu telefone avisando que ele tava chegando e ouvi o barulho do ring da tua porta falando, porque eu tenho igualzinho os dois. Tanto é que, eu tô falando, será que minha esposa já chegou, que a minha esposa deu uma saída? Falei, mas que rápido eu olhei. Daqui a pouco eu olhei a minha porta, falei, mentira, eu olhei de novo. E é o mesmo som que o seu, é o mesmo som da minha porta. É, porque quando ele chega, ou qualquer pessoa, né, você sabe, né, o movimento na porta e você já... Isso porque a Google tá silenciada, porque senão ela já tava aqui. Avisando que tinha movimento.